O bacana é que pessoas inteligentes já começam te pegando, porque assim, isso é um assunto que eu penso muito hoje. Será que você hoje precisa chegar a Harvard? Será que é necessário? Hoje o conhecimento está disseminado. Você consegue o conhecimento. Ah, Felipe, você está dizendo que você é contra chegar? Não. É que as pessoas às vezes chegam para buscar a coisa errada. O conhecimento está disponível. O conhecimento vai te fazer caminhar. E se você caminhar, não iria para Harvard? Eu iria. Mas buscando outra coisa. Aquilo que eu falei para o Edmundo. Buscando estar naquele ambiente. Todo ano, tirando os últimos dois anos por causa da pandemia, a gente tem o Reunion, que é um encontro de três dias. E a minha mulher fica doida, não é barato. E ela fala, por que se você já fez o curso, por que você vai lá de novo passar três dias? O que pouca gente entende e só entende quando está, é que é menos o conteúdo. O conteúdo, os professores já escreveram livros. Você consegue palestra desses professores na internet. Agora, aquela experiência do ambiente. Você entrar numa biblioteca onde saíram 33 presidentes de países, te inspira. Você está sentado com pessoas muito mais inteligentes que você, te inspiram. Por quê? Porque quem está ali já está numa posição de dividir. Então, assim, sim. Como chegar a Harvard? Só chega pelo objetivo certo. O conhecimento, que é muito importante. Não espera o dia que você pode chegar lá, não. Hoje você consegue. Hoje, dentro da internet. Cara, assiste um podcast. Vai atrás do podcast. Olha quanta coisa legal. Vai. Pô, Felipe, mas tem aquele... Você tem que saber o que você procura. O Edmundo me perguntou lá fora assim, pô, mas... E como é mentoria? Eu falei, a primeira coisa é que nada serve para todo mundo. Você tem que... Eu tenho uma pergunta que eu faço geralmente para os meus mentorados, que já virou até piada. Eu falo o seguinte, olha o careca aqui. Imagina que eu sou um gênio da lâmpada. Mas eu não sou o gênio normal. Eu sou um gênio pobre. E não me vem com a sua inteligência de falar, eu quero... Eu só tenho um pedido. Eu quero que agora você me conceda mais cinco, que isso não vai funcionar. Mas se você tiver só um pedido dentro do teu negócio, o que você me pediria hoje? A pessoa, no início, acha que é uma piada, mas não é uma piada. Porque quando você para para pensar dentro do seu negócio e me diz qual é o único pedido, você só pode me fazer um, sabe o que você está me dizendo? Essa é a minha maior dor. E aí, eu vou dizer para você o seguinte, porque a mentoria não é um processo de te ensinar o que eu não sei. É apenas dividir contigo o que eu já passei. Quando você me diz a sua dor, você me deu a chance de dizer o seguinte, não é para você a minha mentoria, porque isso aí eu não passei. Agora, se eu passei por essa dor, cara, está muito fácil eu falar para você, eu caí aqui, eu caí aqui. E é muito mais te mostrar os tropeços do que as vitórias. Não é falar que eu sou melhor que ninguém. É falar o seguinte, cara, demorou cinco anos para eu profissionalizar a minha empresa. Sabe por quê? Porque em 2008, a primeira oferta de compra que eu recebi, falaram para mim que a minha empresa valia negativo, porque ela estava tão bagunçada, ela não tinha processo, ela não tinha nada, que se eu pagasse, os caras não queriam comprar. Eu falei, pô, mas eu faturo, eu ganho dinheiro. Ele falou, cara, mas a empresa, primeiro, a empresa está toda em você. Um negócio que está pautado só em você, um negócio não tem valor de venda, porque se eu vendo e tiro você, ele não vale mais nada. Então, assim, muito da tua pergunta, eu estou me alongando, porque, assim, eu senti que você me perguntou como chegar em Harvard. E não é para deixar de ser um objetivo, mas o objetivo é, antes disso, estar na internet os conhecimentos de Harvard, que você não precisa ficar dois, três anos lá. Você consegue hoje, basta você pagar o preço. O que eu falo muito para as pessoas, assim, às vezes eu, tentando simplificar, eu falo, cara, o segredo, e eu gosto muito de um livro que é O Segredo da Mente Milionária. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. E esse livro, ele... Leia ou não li, não, mas já ouvi falar. Então, eu vou te dar uma dica. Então, eu vou te dar uma dica. Vai no YouTube, que está lá de graça. São sete horas. Quando você estiver dando uma corrida, escuta uma hora por dia. Está lá. E é outra coisa, as pessoas ainda ficam presas assim. Será que precisa ler? O mundo mudou. Hoje você tem podcast, você tem coisas que você quer escutar. Então, assim, não necessariamente o conhecimento está só na leitura. Então, mas o que esse livro faz? Ele mostra que a diferença da mentalidade, e aí vai ficar depois mais uma pergunta para você em relação ao esporte, a diferença da mentalidade, ela é muito mais correlacionada ao sucesso do empreendedor, do atleta. É você acreditar em você, e não é só isso. É você estar disposto a pagar um preço que poucos pagam. E vale a mesma coisa no empreendedorismo. E aí eu ouço muito histórias, eu estou sempre lendo biografia, tudo isso. Você pega o atleta, você pega o empreendedor, a foto é bonita, mas o filme é duro, cara. O filme é duro. Então, assim, assista o filme. Assista o filme da vida do Edmundo, porque fica parecendo que é só levantar taça e comemorar gol. Cara, mas assista o filme. Vê se você está disposto a pagar o preço que ele pagou. Entendeu? Para mim, são duas coisas. É você fazer mais que o outro e estar disposto a pagar o preço. Parece fácil, mas se fosse fácil, todo mundo era Edmundo. É você fazer mais que... Obrigado.